Não temem nem mesmo os pátios monitorados de órgãos de segurança. Veículos apreendidos em Palmas têm sido alvos frequentes dos ladrões. São mais de mil motos no pátio da Prefeitura de Palmas que foram apreendidas em Blitz com documentação irregular. Elas vão ser leiloadas porque já se passaram mais de três meses e não foram procuradas pelos proprietários. Enquanto o leilão não acontece, os veículos estão sendo alvo dos ladrões. Para furtar peças e os motores. Eles foram à cerca para entrar no pátio. O último furto foi na quinta-feira passada. Dois menores foram flagrados tentando desmontar uma moto. A uma hora da manhã, a polícia foi acionada e os menores foram conduzidos para a delegacia. A cerca que deveria proteger o pátio não oferece tanta segurança assim. Além disso, os bandidos encontram outras facilidades. Por exemplo, basta subir nesta sucata aqui que fica bem em frente a um dos portões que dá acesso aos veículos. Agora, o que os ladrões nunca imaginavam é que eles estavam sendo vigiados por câmaras de segurança. As imagens das câmaras vêm direto para a sala de vídeo monitoramento que fica ao lado. Como o senhor pode ver, aquela câmera ali, ela funciona em caráter de 24 horas. Nós temos uma equipe substituindo a outra, funcionando 24 horas. Mesmo assim, há várias tentativas de furto aqui dentro desse pátio. E aí E aí E aí